Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sou o chefe da minha montessera do Bazar, francês e carioca também. Me apaixonei pelo Rio e escolhi essa cidade para morar há mais de 10 anos já. Sim, eu sempre achei o Rio Gastronomia a cara da cidade. É divertido, agregador e delicioso. Essa série de aulas, por exemplo, está uma delícia de acompanhar. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu adoro e a escolha dos ingredientes e produtos que você vai usar na sua receita. Tudo começa aí! Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivos. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia. Hoje, Santander. Tá bonito. Eu, Pedro Benogliel, junto com Estela Artuá e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes. E brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Natursi Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. Tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Pará, não vai te ater. Gente, vamos lá para a receita. Primeiro passo, vamos falar de peixe. Eu escolhi para a minha receita hoje o peixe pargo. Um peixe comum aqui no litoral brasileiro, aqui no sudeste. Um peixe que tem uma forte abundância e que é muito saboroso. Por isso que você encontra ele em todos os tipos de mercado e em todas as peixarias. Eu decidi fazer ele grelhado, chegando no verão. Eu acho uma receita leve e muito saborosa para iniciar nosso verão carioca. Ok? Então, vamos falar um pouco de peixe. Como escolher um peixe fresco? Como que a gente sabe se o meu peixe está fresco hoje? Bom, a gente vai confiar no pescador ou no vendedor na peixaria. Mas, é muito bom saber como se escolhe um bom peixe. São quatro pontos. Primeiro ponto, o olhar do peixe. Ele tem que ter esse olhar brilhoso, esse olhar fictivo, ativo. Como esse, por exemplo. Ok? Segundo passo, você tem o que a gente chama de garra. As garra devem ser viscosas, devem estar bem vermelhinhas, bem rosadas. É muito importante, tá? Meu terceiro passo, dar um toque no peixe também é muito importante. Eu vou passar meus dedos e sentir a firmeza da carne. Tá, gente? É uma coisa também que é muito valiosa na escolha do seu peixe. Se a carne ficar mole e que o seu dedo entra dentro do peixe, pode ter certeza que o peixe não está fresco. E mais um quarto ponto, que eu acho super importante também, é que peixe, gente, não tem cheiro de peixe. Tá? Peixe não deve ter cheiro. Um peixe fresco é um peixe que tem um cheiro do mar e não de peixe. Ok? Então, são meus quatro pontos importantes para poder revelar a fresco do seu peixe. Depois disso, uma vez que você escolheu o seu peixe, você pede para o vendedor na peixaria para limpar, escamar, tirar a visseira e cortar do jeito que agrada a você para a sua receita. No meu caso, eu vou pedir ao meu pescador de me entregar meu pargo inteiro para a minha receita, onde eu pedi para tirar as escamas e tirar também as visseiras. Então, o meu peixe, eu posso considerar ele como limpo. Tá, gente? Muito bem. Agora, vamos preparar o corte do peixe. Para ter um bom peixe, que você vai cortar, você vai precisar de faca. E faca bem amolada vai dar toda a diferença no corte e na preparação da sua receita. Então, eu trouxe alguns utensílios aqui. Uma faca bem amolada, uma faca de de lâmina fina. É muito importante, dependendo do peixe que você vai usar. Ou seja, para um peixe desse tamanho, quase 30 centímetros, uma faca desse tamanho é muito suficiente. Eu trago uma pinça também para tirar as espinhas. Uma tisola, se você tem espinha maior para poder cortar. Algum corte de peixe que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco. Ok, gente? Então, segundo passo, corte do peixe. Para o meu corte do peixe, eu vou apresentar a vocês dois tipos de cortes. Um corte mais tradicional, mais rápido, para amador de peixe que não quer ficar muito tomando risco de cortar o peixe. E uma técnica que a gente chama de corte borboleta, onde a gente vai tirar todas as espinhas do peixe e deixar só o filé e o peixe ficará inteiro. Tá bom, gente? Então, o primeiro passo, eu tenho aqui um peixe inteiro. Ele está com a cabeça. Eu vou tirar a cabeça do peixe, pois eu não quero grelhar o meu peixe com a cabeça. Eu sou desteiro, então, vou colocar a cabeça do peixe do lado direito. Eu tenho essa parte aqui em volta da cabeça que eu vou ter que tirar. Tá, gente? Então, eu vou colocar a minha faca bem em cima da cabeça e eu vou passar a lâmina da minha faca e eu vou um pouco mais profundo até sentir e dar um leve corte para tirar a cabeça do peixe. Eu vou reservar a minha cabeça e eu adoro ela, grelhada, também aberta em dois, grelhada, ou dentro de um caldo para fazer um ótimo pilão. Uma vez que eu tenho meu peixe aqui, vocês veem que ele está fresco e maravilhoso, eu vou simplesmente abrir ele finamente, em cima da pele, assim, para que? na hora de temperar, todos os condimentos, temperos, sal, azeite, ervas, limão, podem penetrar dentro da carne. Assim. E eu vou repetir do outro lado. Indo verticalmente, no sentido do peixe, umas leves aberturas na carne, assim. Muito bem. Eu vou reservar meu peixe para temperar depois. Ok? Vocês podem ver aqui. Abri todo o meu filé. Então, na hora de colocar o sal, azeite, as ervas, para penetrar dentro da carne, eu vou poder ter uma carne mais saborosa, mais temperada. É isso que a gente quer. passar o tempero dentro da casca, dentro da pele, a pele é impermeável. Então, não vai penetrar dentro da carne para temperar o peixe. Tá bom? Mostrar para vocês um corte um pouco mais profissional. e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz inicialmente, ela tirar a cabeça. Então, eu venho ao redor do meu peixe, de novo. Ok? Tirar a cabeça, reservar a cabeça, e eu tenho meu filé de peixe. dentro do meu filé, eu tenho aqui uma espinha central que eu vou ter que retirar. Para retirar minha espinha, eu vou passar a lâmina do meu peixe, aqui, a espinha central, aqui, a gente consegue até ouvir o barulhinho do osso central do peixe. e eu vou pegar um pouco em cima e eu vou passar ok? Minha faca e eu vou abrir meu filé no osso. Aqui, gente. Ok? Vocês estão vendo aqui? Aqui. A espinha do peixe ainda está no osso. Meu filé está um pouco solto. Mas eu não vou tirar meu filé. Vou deixar ele até aqui. Tá? E eu vou repetir o mesmo corte do outro lado. Eu vou pegar do lado da minha espinha e vou até o final. vou completar meu corte. Aqui. Aqui, gente. o peixe. Olha. Eu abri o peixe. É isso que eu tenho. Tá? Eu vou voltar pra cá. Depois vou dar uma limpeza aqui do lado. mas é isso que eu tenho. Parece até um barco. Tá? Eu vou pegar uma tisola. Tisola de peixe, tá? E eu vou passar e cortar minha espinha dorsal. Aqui. Ok. Eu posso também usar plameu pilão. Mastar. Ok. Agora vou dar uma limpeza. no meu filé. Aparar se for preciso. Tá lindo. Fresco. A carne não tá se soltando. Lindo, gente. Agora procurar as espinhas. Eu vou passar meu dedo. Você tem essa espinha central que vai ficar e que é, na verdade, a coluna vertebral do peixe. Então ele que vai dar a estrutura ao nosso filé de peixe. Do lado aqui do filé eu tenho uma meia dúzia de espinhas que eu vou retirar de dentro pra fora, tá? Pra não rasgar a carne do peixe. Então eu pego dentro e eu puxo pra fora. Ok? Vai verificar bem que ele não tá faltando. Muito bem. Vou repetir a mesma operação no segundo filé. Mais um aqui. Pronto. Pronto, gente. Meu peixe está limpo, sem espinha, maravilhoso, pronto pra aguentar qualquer receita. então você imagina ela é aberta assim com umas fatias de limão, uns camarões crus, um pouquinho de tempero, cointre, uma pimentinha, você fecha a rega de azeite e vai direto pro forno. Então a versatilidade desse corte de peixe pode ir pra grelha, pode ir no forno, pode ser ensopado. Você tem um lindo produto e sem espinha, tá? Então eu tenho na minha receita hoje dois cortes de peixe. Você escolhe o seu lá em casa, onde eu tenho meu peixe inteiro aberto na carne, ok, gente? pra poder passar o tempero, um processo um pouco mais fácil, tá? E eu tenho essa técnica também de peixe borboleta, onde o peixe está preparado sem espinha, sem osso. Muito bem! Dois filhos de peixe, o peixe tem que estar temperado, hein, gente? Então, pra temperar o peixe, eu vou usar óleo de coco, que é muito bom pra grelhar, porque não vai em alta temperatura, então é melhor que eu usar que azeite. E ainda te dá aquele gostinho daquele coco tostado no peixe, que é maravilhoso no final, ok? Então eu vou temperar meu peixe sal. Não precisa colocar muito sal, gente, tem que ser bem gentil na hora, tá? Eu vou usar pra minha receita pimenta do macaco, tá? No restaurante usamos bastante temperos condimentados, condimentos que vêm do cerrado, do interior do Brasil, que são um pouco mais interessantes. E, bom, essa pimenta do macaque, ela não é apimentada, mas ela tem um perfume um pouco como a noz de moscada e ainda tem um sabor maravilhoso com peixes e frutos do mar. Eu aconselho muito. Então, essa é frescamente moída, tá? E eu vou salpicar um pouquinho dessa pimenta em cima do meu filé, assim, tá, gente? e agora eu vou pincelar suavemente óleo de coco no filé. Então, pouca gordura é suficiente, tá, gente? Massagear, respeitar o produto é muito importante, ainda mais com esse nível de frescor. então, se você se dá o trabalho todo, de ir na peixaria, escolher seu peixe, pedir um corte bacana pra levar pra casa, tem que dar continuidade com a receita, ser, 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 ser boa, assim. Eu vou virar meu peixe e vou repetir a mesma operação dos dois lados. Um pouquinho de óleo. Assim. Dá uma viradinha. Sal, pimenta, óleo de coco. Muito bem. Plame o peixe inteiro e eu vou passar o sal, tentar colocar nessas aberturas que fizemos aqui, do outro lado também. Ok. Pimentinha. Óleo de coco. O óleo de coco vai também ajudar na óleo de grelhar numa churrasqueira ou na grelha mesmo. Vai evitar de colar, porque a pele é oleaginosa, então ela vai grudar. Se você não coloca uma gordura, ela vai grudar na grelha e você vai, seu peixe pode ficar despedeçado na hora de tirar e a gente nunca é isso. Ok? Muito bem. Bem? Grelha de peixe. Eu vou colocar para vir até uma grelha. Eu posso colocar diretamente o meu filé desse jeito. Você vê que o óleo de coco aqui solidificou um pouco. fechar e levar para a brasa. Então, gente, enquanto o meu peixe está grelhando, lembrando que o peixe inteiro que não está aberto, ele vai ficar mais ou menos cinco minutos de cada lado. agora, meu peixe em borboleta, eu grelho ele unilateralmente, só do lado da pele, pele para baixo e vai ficar mais ou menos cinco a seis minutos até ficar pronto. Tá bom, gente? Próximo passo, vamos fazer nossa vinagreja de caju e banana grelhado. Então, eu retirei meus cajus e minhas bananas da brasa. Muito simples, gente, eu peguei o caju desse jeito e tirei torcendo um pouco a noz e eu abri meu caju em dois, guardando o suco dele, coloquei um pouco de óleo do coco e fui direto para a brasa para caramelizar sozinho e me deu esse resultado. Olha, caramelizado, lindo, bem carnudo, o suco ainda está dentro do caju e eu fiz o mesmo processo com a banana. Então, a banana da terra, ela foi com óleo de coca e também na brasa, sem a casca, tá, gente? Muito importante. Resfriou um pouco minhas frutas e eu vou dar o corte. Simplesmente cortar em cubos generosos de um centímetro a um menor se você deseja. É fácil de cortar agora que está quase cozida, mas ainda mantemos a firmeza da fruta. Depois, ela vai cozinhar um pouco no azeite e no vinagre junto com os temperos. a proporção e a mesma proporção de caju que de banane. A banana deve estar madura, tá, pra ter um sabor mais perfumado e lembrando bem a banana. Depois, temos o caju que tem um pouco esse sabor tanico na boca, então, tem que cortar essa tanina com a banana. Cortando uns cubos bem generosos, meu caju. Aqui é linda a cornice. Então, você vai ter todo o sabor da brasa dentro desse vinagrete, além do sabor da fruta. Ok? Aqui, gente, olha só. Essa carne de caju maravilhosa. Nossas bananas também. Cebola roxa. Vou fazer fatiado. Chama de julienne em francês. vou fatiar minha cebola roxa. Eu escolhi cebola roxa pra ser um pouco mais doce que a cebola blanca. para apimentar a vida. Um pouco de pimenta de cheiro. Eu vou também cortar um rondelinho bem fininho. Cuidado, gente, em experimentar a pimenta. Eu uso pimenta de cheiro pra ter um perfume da pimenta. Eu não quero ardeza. Então, experimente primeiro a pimenta pra ver se ela não arde. Pra não ter surpresa. Mas pode também usar pimenta de dedo de moça, pimenta calabresa. Muito bem. Eu esquentei do meu lado uma panelinha a onja na minha panela e eu vou colocar um pouco de vinagre de maçã. Mais ou menos 100 ml de vinagre de maçã que eu vou reduzir de metade. Enquanto isso, eu vou verificar meu peixe na brasa que deve estar quase pronto. Então, meu vinaigre reduzindo e eu vou acrescentar azeite extra virgem. Bastante azeite extra virgem. deixa eu ferver meu vinagre e meu azeite. Lembrando que todas as quantidades estão na receita no site. Tá, gente? Aproveitem. Aqui, meu vinagre e meu azeite reduzido e eu vou colocar meus ingredientes. o calor do azeite e do vinagre vai simplesmente se impregnar dentro da fruta, amaciar e amolecer um pouco a cebola e a pimenta. Olha só que maravilha, gente. Vou derreter um pouco essa cebola. Então, o suco do caju, o sabor da banana. Deixar cozinhar três a quatro minutos a fogo baixo nossa vinagrete de caju e banana. Sem esquecer do sal e um pouquinho de pimenta do macaco para relembrar o sabor do peixe. Enquanto isso está cozinhando, eu vou cortar quatro frescos para trazer um pouco de frescor na nossa vinagrete. Eu tenho um lindo coentro aqui. Eu gosto de usar o talo do coentro. Lá no restaurante usamos tudo o máximo de aproveitamento dos produtos e o sabor não está na folha, está no talo. Então, eu vou cortar meu molho de coentro primeiro pelo talo. Bem picadinho como se fosse uma cebolinha. Nossa, você tem que ver esse perfume, gente. muito bem. Eu gosto de colocar o coentro no final da receita para ter o máximo de sabor e frescor do coentro. O coentro cozido demais é amargo. Muito bem. meu peixe está quase chegando, para poder finalizar nossa receita maravilhosa de verão desse peixe grelhado com caju. Para finalizar, eu já tenho minha couve cali, que eu acabei de grelhar também na brasa. Jogo rápido, um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de sal. Foi na brasa, retirei, logo aqui. e vou fazer agora também com essa couve orgânica maravilhosa. Chips de couve super soldáveis, frigideira quente, pedacinho de couve que eu corto. Eu tirei o talo, o meio da couve, eu corto uns pedaços genelosos assim. Olha só como é fácil. Dividi minha couve aqui em uma frigideira quente e eu vou deitar algumas folhas. Vocês veem que elas começam a derreter e daqui a pouco elas vão ficar sequinhas e crocantes para poder acompanhar nosso almoço. Aí você pode servir um arroz integral do lado, um arroz branco com castanha também maravilhoso e servir essa couve do lado. Gente, olha só que maravilha. peixe grelhado. Eu vou pegar meu plato delicadamente sem se queimar. Olha só que maravilha. Vou colocar meu peixe aqui no meio. eu vou arregar meu peixe com essa linda vinagrete que curtiu. Esse perfume daqui, gente, sensacional. Eu vou arregar um pouquinho de vinagrete em cima do meu peixe. Maravilha. Eu vou colocar o restante à parte para todo mundo poder curtir. Eu vou decolar com um pouquinho de folha de cointre-flês. muito bem. Um pouquinho de couve. assim. E o restante da couve eu vou servir à parte também, pois todo mundo vai gostar com certeza. de cointre-flês. de cointre-flês e couve grelhada na brasa também. Muito bem. Espero que vocês gostassem da nossa receita. Aproveitando em casa ou no nosso restaurante ou bazar em Ipanema, onde eu aguardo vocês para as mais receitas maravilhosas. Enquanto isso, um agradecimento enorme ao Rio Gastronomia e até breve. Amém. Amém. Amém.